Oi, 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 oi. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Olha, hoje estamos com a promoção maravilhosa aqui. Tudo de graça. De graça? É, porque... Hoje é a inauguração do quiosque. É novo aqui? É, estamos inaugurando hoje. Quer experimentar? Vamos ficar aqui? Vamos ficar aqui pra sempre, claro. Vai ser um sucesso. Você gosta de peixe? Eu gosto. Gosta? Pode experimentar o que você quiser. Come à vontade. Eu quero saber a sua opinião. Vai ser um sucesso esse quiosque aqui no shopping. E você vai fazer propaganda pras suas amigas pra vir aqui. Vê se você gosta. Maravilhoso, né? Gostoso, né? Maravilha, né? Comer uma vez vai querer comer sempre. Você vai ser minha freguesa. Olha lá no molhinho pra você ver. É gostoso. É muito gostoso. Nossa, gostou. Gostou? Pode pegar mais, pode pegar. É uma delícia. Vou mandar fazer um especial pra você agora. Especial, já que você gostou. Vamos lá. E você? E você? Oi? Faz um especial pra moça aqui. Especial? É, especial pra ela. Capricha, hein? Caprichado, né? Você vai gostar, viu? Espera aí. O que foi? O que foi? Ponto aqui. Olha que negócio aí. Caiu, ó. É, pra colar. Aí não. Oi? E você? Oi. Faz um especial aqui pra moça. Ela gostou. Especial? Cola aí. Fresquinho pra ela. Ele gostou. Ele gostou. O que você vai fazendo? Tô colando. Quase com a língua? É, só cola com a língua que você quer que eu colhe. Você passou a língua nisso tudo? Na época que eu comi? Ué, e você acha que tá colando? Ah, mãe, você não gostou? Você acabou de comer? Não gostou? A saliva tá meio seca. Tem que pôr mais. Ela tem que caprichar na saliva. Como é que você vai colocar a língua aí, pô? Tô colando. Não vai durar muito tempo, não, aqui. Assim não vai durar muito tempo. Como não? Faz isso que eu não faço? Claro. Deu todos eles eu faço. Não, não quero. Não quero mais. Não, mas peraí. Por quê? Não cola. Não existe isso. Não acredito que eu comi isso. Pelo amor de Deus. Pô, não joga a comida fora, não. Ô, ô, seu baitola. É saliva. É saliva. Onde você vai? Não, peraí. Peraí, peraí, calma.